é só tô aqui você não gosta de coisa que não começou mais de bom O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar de novo, deixa eu ver Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok Eu tenho 6 segundos para os sims Eu não vou falar Simba está em qualquer posição Eu tenho 6 segundos Vente, vente Vente Vente, vente Vente E a sua audição Euijeiro relationship Que você me torne? Vente Olha que o filme Veja me dizer 696 Eu sei. Eu não tenho De whoever Veja a melhor será Olha o que eu vou usar, eu quero dizer o que eu vou fazer O que eu vou usar? O que eu vou usar? Isso é o que você faz quando você quer sobreviver Quando você está em L.A. Fitness Ou em qualquer outro lugar E você está com 6'9 Ou com 6'9 Ou com 6'9 Isso é como você sobreviver O que você faz com a U.F.C? Não, eu quero fazer trácea de treino Não, eu quero fazer trácea de 6'9 Ou com 6'9 Depois eu quero mostrar para mim Eu quero mostrar para mim Eu quero mostrar para mim Não, eu quero mostrar para mim Não, eu quero mostrar para mim Eu quero mostrar para mim Eu tenho segurança Eu tenho segurança Mas segurança é caro Você vai pagar muito dinheiro para essa segurança Para mim Essa é a pessoa É a pessoa Eu quero que você fale A pessoa não vai falar Acho que agora faz balança É a pessoa que tem que pagar É você morrer Essa é a pessoa Ela está matando É a pessoa Ela está matando Essa gente está matando Ela espera Ela está matando Ah, é... É... É o nosso... Ah, é o meu... Ah, é o nosso... É o nosso... Más o meu... É o nosso... É o que eu sou? É o que eu sei, eu não sei. É o que eu sei. vou sair o que é o que fiz ? é aqui é um pouco devemos fazer Simon vamos lá vamos lá é um pouco , é vou morar o que? tem um pouco o que eu estou aqui? é isso que não vai xx você deve estar aqui em casa? sim vamos para o que você deve estar aqui você deve estar aqui? você deve estar aqui você deve estar aqui o que é? não há medo o capo é a minha é a minha é que o som vai ficar sobre a boca não é um corteiro o que é que a nenha fazia-nos? é a fruta é a fruta é a fruta é a fruta Eu vou subir, só não percebo. Não, não comprova-se. Não comprova-se, não comprova-se. Mas só uma saca. Não comprova-se. Ah, você vinha assim. Eu vou escutar. 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 Eu tô escutar. Ué, eu não fui. Eu vou escutar. Isso é o amanhã? Você conseguiu ir embora? Vai. Ah, merda. Eu não entendi. não é só um cacero abaixar é a subição a versão exposta de alguma coisa vou... a minha vó acerta a saída a minha vó acerta a lanela e minha caceroa? e é a tua caceroa e vou caceroa vai a ser pós vai a ser pós, espera chama ai na minha móvel chama ai na minha móvel sai ai na minha móvel eu nãoây não sei vai o que é que é que, eu não tenho vai até mais alto legal é só uma jogada é só uma jogada é só uma jogada não é só uma jogada é só uma jogada já deve é só uma jogada e aí tudo sorriso eu estou vendo o computador assim, senão eu estou ficando riche, não é? Acabando com a ré, por favor. Ele é só para preparar. Só para entrar no mundo de like. É telefone, tem tudo de f***. Não, agora não, eu quero que você vá limpar o computador. Ele é lì, tem que andar para a minha cama. Tem tudo de like, tem a minha lata de beijo. Não sei o que eu quero fazer, não é? Quatro horas. Quatro horas. Vou usar no papel, porque ele é fácil. Não, não é fácil não. Eu sigo no papel, mas o papel de marca é gaieta. É só para o fundo, eu tenho um cartão de pintaria. Se for um cuso, está fazendo outro cuso, conferência, papel de peça, tem que estar de peça. Quase não, eu não me assinei para a cabeça. What the f***? Oh, ma... Estou correndo com as amigas. Oh, não foi embora, você está na maior baxão! Não. Não, eu vi. Mas eu coltrivo há 3 anos. Sim, tem alguma coisa de distância, acho que será mágão de serviço no YouTube. Eu acho que eles estão lançando. É aqui. Eu não sei. Não sei. Oh amiga tá brincando amor, eu sou o espetão, eu acho que eu sou o espetão Eu vou passar muito a linha com o iniciante, não precisava de tudo o que é isso? não, 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 olha porra que torta? eu acho que eu estou jogando preto não, 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 não ai mano, eu estou jogando não é tarde, não é tarde eu já vou jogar um Man Bun, não tô pegando quero, quero, quero deixa eu atirar Oh, eu não consigo acionar. Eu não consigo acionar. Eu não consigo acionar. Isso é maravilhoso que eu ando lá. Olha, eu não consigo. Eu não consigo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Eu consigo. Ou eu não consigo acionar. Eu não consigo acionar. Ah, eu consigo acionar. Ah, eu consigo acionar. Senhor! Eu queria que você fosse uma nova. Eu não consigo acionar. Eu não consigo acionar. Ok. Puxa, puxa, puxa para o lado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. o que o que que isso acontece? de novo! como se vim? como se vim? policia policia Não, pule, se aben, pule, se aben, pule. O que é o chico? O que é isso? O que é isso? Ah, me acabaram. Ele é uma boa. ovo Vamos ver o MSI. Oh, que ele ainda tinha que usar aberto naquele outro lado, porra. Perra, 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 perra. Não, ainda tem nada aberto, não tem nada. Me faz o que ele faz, mano. Olha o que você vai fazer, não dá pra ele. Oh, coxa, não sou eu. O que foi isso? Oh, corre demais, mano. O que é que eu faço? Oh, obstáculo ali, que atrapalhado. Acabou ali. Ah, uma bíblia, essa é minha frente. Vai, 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 vai. Vai ali, mano, porra. Acabou ali, mano. Veni só, porra. Veni, mano, veni, mano. Vai lá. Não precisa ir. Valeu. Ah, eu moriai pela minha frente. O que é que é que é que é que é? É que é que é que é que é que é que eu mori. Será que é que é, é que é que é que é que é, é que é que é. Oh, pô-dév... Meu Deus, é que 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 é minha frente. tá bom alguém que matou ah ah não 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 é eu acho que vem está recuperando é é olha 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 não 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 O que é isso? Não é daquela vez assim não, tem que ir pra superar Pô, não passou em nada, amassou cego, amassou cego Pô, amassou no ponto Não tem nada, não tem nada A criação não, criação não A briga, pra cá, não Põe aí, por que? Eu vou roubar a criação não vai, não vai não vai, não vai olha para ver se eu não верie Ari gente, vamos ver não vai, se estejam você quer dar uma brower não não vai não vai ela vai não vai não vai não vai não vai O que é que você vai fazer? Eu vou! Eu vou! E aí, come onho! Eu tenho deem mais! Eu tenho deem mais! Onde vem dans o tiro? O que é isso? E eu vou... O que é esse grupo que está entrando no Twitter? O que é esse grupo que está entrando? Não, eu? Isso é uma... Ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo O que é isso? O que é esse grupo que está entrando? O que é esse grupo que está entrando? O que é esse grupo? Eu acho que tem que ter uma dor ainda nesse jogo Que problema galegra E eu vou te atar com esse cartão Ele vai pra eu te atar com a batida Eu vou te atar com o link Eu vou te atar com para você Que problema? Que problema? Que problema? Hoje Olha a mata, uma vira Essa vira, meu? Agora não vai lá aquele outro ele se espere a mim, mas temos naquele outro esquerdo não é o que ele se espere a mim a parte dele, eu estou começando a jogar, vai lá não vai te acolher, não vai te acolher vai lá vai lá, vai lá não vai te acolher não vai te acolher, não vai te acolher não, vai lá gente, vai lá, vai lá, vai lá olha, eles estão empurrando não é assim que eles não são um, vamos lá, vamos lá, vamos lá eles estão no capítulo, não é isso que ele vai vamos lá sinto, vamos lá, não vamos lá O cara está morto O cara está morto O cara seria o cara que subiu esta porta O cara é bom muito besta Deixa que eu não me engano Vamos matar, vamos matar Não, não estou visto Não estou visto, não estou visto Não estou visto no game mode Vai andar com aquele outro game mode É um jogo de quatro Quatro que é um time O cara ele é fastente Eu não creio que ele é fastente Não tem nada Lebron James Furo É um furo Não é isso Não é isso E que ele é um jogo Por que ele é um jogo de luta Não é um jogo de luta Não é um jogo Não é um jogo de luta Não é um jogo de luta É isso, é isso É isso, é isso É um jogo de luta Halt-Point, selva-ai Mata-a Tá bom, vamos Um alguém ali, um alguém ali, se não ia ver Isso não é um perigo Não sei ver se a trânica está na alguém, isso é um perigo Já, isso é um perigo Oh, depressão Fica aí, chevário Mata-a, meu porra, se abaixa que eu tenho um HP Espera, olha, todos os jogadores estão no campo Oh, vamos ver se está por lá Sai na rua, meu porra, o grande Ah, um alguém está puxando isso, não, alguém está puxando Acabamos? É, alguém está bem, alguém está debaixo Alguém está debaixo, não é? Ele é lá Ele é lá Puxa, vamos, vamos Alguém? Alguém está debaixo, mano é burro, mano, porra eu quero ter nem bala eu quero ter nem bala o bala não é porra porra, não pera avassou a cabelinha, porra olha, corrente e quatro nunca senti jogava pra cruza, pra powerpoint eu quero ter nem bala ai vc não jogasse essa que eu podia comer não, pachá vai cansar as cabeças, oi quer dizer o que foi, papi o que é que trou waist di*** tô no bala, papi vai Anderson olha의 60 nossa nossa minha eu vou jogar a primeira vez mais que eu fiz é um negócio é normal é um negócio eu fiz 30 segundos uns anos 30 segundos não, está bem mas eu vou jogar a segunda vez eu vou jogar eu vou jogar Tchau, tem o game-mode ali, tem o batalhão Tem o game-mode ali, sempre tem o que você faz, não é o que você faz? Você pode fazer agora, quer dizer Tchau, tchau Não, o jogo, é o que você faz, é o que você faz, é o que você faz, é o que você faz Tchau 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 Oh, ele me botou Ele vem, ele vem, ele se bloqueou Passa a cor Ah, eu vou dançar Eu preciso de um bom lugar, um bom lugar É um bom lugar Samo, mano, vem aqui Tem que ver com os nãos Não, tem que jogar na quim não Tem que jogar na quim não Tem que jogar na quim... Tem que ver com os nãos Tem que ver com os nãos Sim Oh, você quer ir lá? Ok, bet. Oh, we got a team here, não é? There's a team, they're going low, they're going low. Yo, who's that blue? Siri, you're dead. Oh, shit. So, he's on there. Oh, shit. Damn Salmas. Ah, eu não quero matar os turcos, porra. Cabele, porra, tira isso. Burro. Eu não quero matar os turcos, porra. Esse é o único que nós... Ele não acabou, é, ele não sei matar os turcos. Não, é para mostrar, tem que ir lá em si. É até delay, é até delay, tem que estar baixo agora ainda. Não, tem que ir lá em si, não está tranquilo. Eu não quero matar os turcos, porra. Porra. Porra, eu não quero matar os turcos, mano. Rapaz, não quero matar os turcos. Rapaz, rapaz, se eu não quero, tudo mataram por um. Só que, rapaz, ele já fez isso, rapaz. Não sei se... Amigo Manoel, um amigo, um papel, muito diverso. Eu não quero ter duas, eu não quero ter morto, não. Então, você tem dois minutos? Não, rapaz, olha, nem 30 segundos. Agora, o Mano Biu, está chegando, é burrão. Gostou. Velho, vai não, não quer dizer que essa mano é boa. Ah, como vai vir, eu até vou tocar aí. Eu até vou tocar. Não, eu vou... Não, eu vou... Não, eu vou... Não tem que estar com a bolha, já, já, já. Você é tromba, cara, olha. Já, você velho, bem, merca. Como velho, bem, merca. Eu sou com o pior, ele me mandou. Acho que essa vai junto, não sei, cara. Ah? Velho, acho que essa vai... Essa vai lá, ele pode somber. Pode somber. É isso que acaba junto, ou somber? Isso que eu vou... É isso que eu vou tocar. Eu estou com a botidade, ele fica aí. Não, eu não adoro agora. É isso que eu falava com a Moe, ele se o... Se o que vai ser... Se o que vai surpresa, ele está ali, olha lá na feria aqui, mano. Ele está ali, olha lá na feria aqui, mano, é um minuto. Eu chamo a Tune, depois eu vou kill. Mestre. Ah, aquele ano do jogo começa? Sim, aquele ano do jogo começa. Eu estou lá no... Um segundo, só para outro organismo. São 50 jogos de organismo naquela coisa ali. Que ele ainda é pequeno, mas o Galote é 100 de tanto. Que ele é mais pequeno, mas está para mais... Está para menos organismo, está para a metade do Galote. O Galote, se morre, vai eu, pai. Dá para o sprint. Eu vou naquele se morre com o colega que está reviver. Não, eu estou dependendo. Você está vivo ou pode me matar. Eu vou te matar, se esta vivo, eu vou te virar. Achei se teita, eu vou te levantar. Eu estou atendo no minuto. Eu estou atendo no minuto. Yo, onde está a gente atendo? F***. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou atendo. Eu estou atendo. Oh, s***. O que está? O que está? O que está? O que está? We got a bunch of f***ing people here, Jesus Behind you bro, Frank, Frank Free, 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 yeah, behind you, he's in front of you It's a f***ing scratcher Need a gun Oh hell no I don't want to help you I've got him Damn, he shot E aí, cara! Não, cara! Sai comigo! Fica! Não, cara! Não, cara! Eu estava tentando ver o outro também, mano! Eu não me engano, eu não me engano! Ah! Eu não consigo! Ei, eu não! Tinha um bala, mano. Eu não me engano! Eu não me engano! Eu não me engano, eu não! Vamos lá! não me perdi não me perdi que você mora em mim? você mora em mim que você mora em mim? Não estou a me fazer, não estou a me fazer, não estou a me fazer. Estou a me fazer, estou a me fazer... Olha o cara? Nossa! Nossa, olha o cara que estou fazendo, mas... Tá morto, tá morto, tá morto Não tem bala aí, não tem bala, não tem bala Nem tem bala ali, meu boi Não tem bala ali Ah, ele não é Não, ele não é, ele tá morto Ah, ele não é, ele tá morto Ah, ele tá morto, ele tá puxando em baixo Ah, ele conseguiu me pegar com a boca de casa Não, não tem bala aí Isso, 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 isso Vem, na base, na base Então, o que vem aqui, vai? Vai lá, puxa! Não dá para s'éteis, não é? Não dá para s'éteis, não é? Não dá para s'éteis, não dá para s'éteis Ah, não dá para s'éteis Ah, é assim, não dá para s'éteis Ah, ele está lá, ele, ele está com medo, pôle Ah, eu vou pra s'éteis Ah, ele está com a minha capacidade Ah, isso, ele não vai Ah, ele não vai Ah, eu vou pra s'éteis Eu não tenho ninguém para lá. Eu sou na camp, está mesmo? Não, só não tenho ninguém para lá. Eu não tenho ninguém para lá. har. Eu não tenho ninguém para lá. Não tem ninguém para lá. Eu tenho mais um só. Não. Não, eu tenho ninguém para lá. Eu não tenho ninguém para lá. Sesk got o seu gol! Se fixede seu gol... Leta sol e scratcha... Não. Mas ele tinha rolido. ... Se fosse uma área para botar industrializationar Se favorite! Se 도와 Se inscreva! Se inscreva! Emato não muda! Olá! Já sou. O que é isso aí? Ah, eu acho que é isso aí. Não é só pode ir lá. Não é só pode ir lá. O que é isso aí? Ai meu Deus Ah, essa dor, essa dor Eu não estou, eu não estou Ninguém está saindo comigo, porra Porra, essa dor vai ganhar Porra Está a ajuda Isso é uma alfaixa, né? Não, você era o outro que ele não matou Não, eu não estava morto Eu não estava morto, eu não estava morto O outro não estava morto, ele estava morto O outro 5 com 1 O que eu fizeria é fechamento Se você não sabe se ele não é 5 Mas porque ele é de graça Para ele vir e passar para ele Pessoal, deve ir no cabelo No Eu não gosto de aqui, eu fui morrer Amém, de novo Eu não tava O que você était? Foi lá Fih lá. E aí, eu teve força Não. Eu não Remember Vá Eu acho que não estão começando a dar uma linha de ataque Você? 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 Você está aqui? Você está bem? É isso aí! Ele tem um instante de desplazamento do que vamos lá Lá! 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 E aí? Não, não há nada. O que é isso? Não, não há nada. Não há nada. Ah, não há nada. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah. Ah, não. Bullshit, tipo, a chave. Eu estou morrendo. Eu estou aqui para costa. Não, não. Não, eu vou não virar alguma coisa. Estão me instalando. Ela vai lá가지고, E aí tudo, Você está aqui no Brasil. Mas ele está aqui no Brasil. Você está aqui no Brasil. Oh, não. Mas ele está aqui. Mas ele está aqui. Eu, quem é que você faz alurante? 4K9? Não. Ele faz alurante, sim. Não. A CREATIVE TOO? I'm going to Naire to die Before the Couple crowdいや jti It makes sense For guys That's why myité I haveémie Gotta Friday **eating corrugatory sound **WARDS** Sros are brown Vamos! Vamos! É isso aqui! Vamos, vamos! Oh F***! Ok! taaa mons Wadda agamos Agam boa O que é isso? Eu tenho HIV, eu tenho HIV Eu tenho HIV, eu tenho HIV Eu tenho HIV Eu tenho que fazer todos F*** isso Ah, p*** Coa do diabo? O que diabo? Não lumi a ideia, mano Ragnar Eu tenho um monte de riqueza Eu vou matar o homem Eu não tenho um monte de riqueza Eu vou matar o homem 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 A minha mãe está morta. Não compre a nossa pele é morta. A minha mãe vai matar. A minha mãe vai matar. A você só copiar amanhã. Você está aqui. Não, está feio. Seus anos é natal. Algumas batidas. Queria ver. Não, eu queria... Eu queria que ele... Eu queria que ele... Eu esqueci dele. Lama desbloqueou. É que ela não é. Não, eu esqueci dele. Eu esqueci dele. Muito bom game. Eu estou na outra pila ali. Eu estava chamando ele. Eu estava com um banho velho. A coisa ele faz. Ele é... Está ficando.